Começam hoje os Jogos Escolares Brasileiros 2021. O evento volta a ser realizado após 17 anos. A organização é da Confederação Brasileira de Desporto Escolar, com apoio do Ministério da Cidadania. 7.500 estudantes na disputa por 2.000 medalhas e 140 troféus. São 17 modalidades. Os Jogos Escolares Brasileiros, os Jebes, vão até o dia 5 de novembro, no Rio de Janeiro. O Centro de Ensino Fundamental 1 de Riacho Fundo, no Distrito Federal, é destaque em campeonatos interescolares, principalmente no vôlei. Por isso, já carimbou o passaporte para os Jebes. A capitã do time, Ana Luíza Carvalho, está radiante com a conquista da vaga. Meu coração está mil, assim, sabe? E mesmo que a gente não ganhe, já é uma oportunidade muito grande de estar indo para o Rio de Janeiro. E outra, que se a gente não ganhar, tem pessoas que estão nos olhando, né? O esporte tem se mostrado um forte aliado para gerar bons resultados em quadra e dentro da sala de aula. O aluno, para ele poder participar dos eventos esportivos, ele tem que ter bom comportamento e boas notas. Então, essa parceria tem ajudado no rendimento escolar e na questão disciplinar. Além de incentivar a prática esportiva, a ideia dos Jebes é trabalhar a formação integral dos jovens. Eles levam para a vida inteira, né? Você saber de superar as adversidades, saber que tem momentos difíceis, mas que fazem parte. Então, tudo isso que o esporte vai proporcionando através da prática do esporte, das competições, isso vai deixando cada vez a criança mais fortalecida, vai forjando ela, vai preparando ela para a vida, para os desafios que virão pela frente. Obrigado. 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 Obrigado.